Carinha fofa, tipo não enganas ninguém, ninguém Do jeito que me manda, eu não, nunca vi Yeah, sei, e sei que tu também Pensas que me comandas, mas tu pensas, pensas bem Eu já tentei, não consigo entender Não sei mulher que te deu o poder Deixas qualquer um maluco Eu acho melhor isto parar Estou tipo um escravo, já nem falo Quando abusas de mim Yeah, oh Por favor tem dor, chega pra lá Vais marchar, fica difícil controlar Sou tu, sou tu Deixas qualquer um maluco Eu acho melhor isto parar Estou tipo um escravo, já nem falo Quando abusas de mim Yeah, oh Ele mandou na Mande um na, mande um na, Elen Mande um na Mando-me, 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 ela é mandona Mando-me, 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 ela é mandona Mando-me, mando-me, mando-me IMPOSSIBLE LAS DONE Ela mandou na, mandou na, mandou na, mandou na Ela mandou na, mandou na, mandou na Ela mandou na, mandou na